Ezequiel, não preciso fazer rodeios com você, as notícias são mais. Desde que fui diagnosticado com câncer em Bogotá, me coloquei nas mãos de Deus. Sabe que nestes casos o tempo vale ouro. Desde que começou a expelir muco com sangue em pasto até chegar a Bogotá, se passaram dois meses. Depois a viagem por mar até a Espanha. Sim, doutor, eu sei. As dores me acompanhavam dia e noite. Vim para Barcelona para operar, mas dada a situação, ao chegar em Madrid, o geral me trouxe diretamente aqui, para a clínica do Rosário, para que eu pudesse me operar. Venha, vamos sentar. Eu lhe explico. A primeira cirurgia durou três horas. Nós removemos os tumores das narinas, do vômer e do osso etimoide. Isso exigiu uma ressecção completa do nariz e raspagem do céu da boca. Já lhe disse que me coloquei nas mãos de Deus e nas suas. Você tem uma força sobre-humana. Vários dos cortes e arranhões que tive que fazer sem anestesia, você o suportou sem uma palavra de reclamação. A única coisa que me confortou foi olhar para o céu e pedir a misericórdia de Deus. Depois fizemos uma segunda cirurgia, também sem sucesso. Não conseguimos restaurar sua saúde nem aliviar sua dor. Então, agora, o que me resta, doutor? Um pouco mais de tempo. A doença já se espalhou e você pode ver que está perdendo até a audição. Nesse caso, doutor, Vá entender que quero ir a Monte Chaguto. Saí de lá para Colômbia e quero voltar lá. Eu o entendo perfeitamente. Vá em paz para agradecer a Deus por tudo o que você viveu em seus 58 anos de vida. Obrigado, doutor. Vou morrer perto da minha mãe, a virgem do caminho. Vá em paz para agradecer a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.